Olá, rapaziada do Futsal, amantes dessa bela modalidade. Eu sou o Fernando Malafaia, treinador da SUEVA, e vou apresentar a vocês a comissão técnica que vai participar do evento do dia 6. Meu preparador físico, Eduardo. Grita pra caraca! Amorou! Tuxê, meu preparador de goleiro e meu auxiliar, fala rápido pra caramba! E agora, aquele gostoso, o amante da fisioterapia, vamos lá, Gustavo, o grande. Olha só, dia 6, na Arena Jaraguá, a partir de meio dia e 15, esta comissão estará participando Jogo dos Craques. E aí, fala aí, craque! Opa, opa! Tinha que trabalhar, tô fora! Lenízio, hominizio, quem me escolher, a vitória é nossa! A perrota já vale comigo! Aê!